Fala meu povo, de novo com essa prova, chegando aqui meu povo com maior E hoje pra gente conferir os bastidores da maroja de onda que é essa falta de respeito que tem no trânsito e a gente prepara uma maroja e também os bastidores dela pra você conferir antes disso eu quero pedir você aqui que me acompanha no Webterra pra deixar o seu like aqui no canal, deixar também o seu comentário deixa aqui embaixo o que é que você tá achando desse vulgo-vulgo todo e dizer que depois dessa pandemia aí, tem muita novidade, muita coisa bacana pra gente conferir aqui vamos pros bastidores da paródia? Roda aí meu filho! Gravando os bastidores, devem a bonita, devem a bonita Uhul! Uma bacana! Olha aqui! Uma bacana! Uma bacana! Uma bacana! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Isso é uma vergonha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Menina de Deus Você acha que é mole, Fia? Não é não? Não, obrigada Não, obrigada Não, obrigada De novo De novo Não, obrigada Não divulga É um prazer É um prazer Recebeu só prazer Que a gente aqui é desse modelo A gente dá o prazer com uma delícia É um prazer É um prazer É um prazer Muito obrigada por ter participado Viu, querido? Prazer é todo meu participar O interessante de gravar na rua é que a gente começa a gravar e depois acontece o que? A gente para porque vem o que? O carro E lá vai ela Vamos ver se dessa vez vai dar Gravando Gravando Tid 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí